As polícias militar e penal realizaram uma operação em Manhuaçu para cumprir uma decisão judicial de regressão de regime de pessoas que tinham autorização para o trabalho externo e descumpriam a decisão. Os presos da unidade prisional de Manhuaçu estavam em cumprimento de pena no regime semiaberto com autorização para sair do presídio durante o dia para trabalhar, devendo retornar à noite. Fiscalizações comprovaram que os investigados não foram encontrados nos locais de trabalho. Como resultado dessa ação, três deles foram encaminhados para o presídio de Manhuaçu, onde se encontram à disposição da Justiça.